Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didi Aguiar, estamos aqui na ICAP para mais um reporte para vocês. Hoje dia 28, tremenda quarta-feira ensolarada no Rio de Janeiro. E vamos aí para mais um pregãozinho. A Europa lá fora, só para vocês terem noção, levemente negativa, estava pior, agora já está recuperando um pouquinho. A gente já tem Espanha já é positiva, Amsterdã, muito importante, né, mas... É alguma bolsa lá fora, ficando aí positiva, pelo menos as outras vindo zerar. Então, mercadinho, shows para lá, muita coisa sem tendência. Vamos dar uma olhadinha no que acontece aqui. A gente falando de... os importantes aqui, né, vamos falar do DAX, legal. É o número que eu não quero que ele perca agora, é o 7 mil. E o número que é uma desgraça para ele perder é 6.900. Tá legal? Ganha 7.150, já começa a dar uma melhoradinha. Falando de Londres FTSE, se perder 5.800, a gente tem um número de cabeça homem para jogar para baixo. Tem que acontecer alguma coisa de ruim para isso aí estar se concretizando. Mas a figura está ali, então a gente precisa ficar de orelha bem em pé. Porque as coisas que estavam, vamos dizer, perdidas e que davam para a gente alguma segurança de comercado, não mexeriam para o lado. Estão começando a se arrumar na compra, então a gente já tem que ficar na venda. Então a gente tem que ficar de orelha em pé. Olhando lá o que que rolou na China, China é um barrão para baixo, feio para baixo. E a busca para mim é 2.278. E perdendo aí 2.196. Me parece pesado, me bota medo. Muita tendência no diário, estava agulhado de venda, né. Então você vê que acaba fazendo um movimento desse sempre brusco. Porque, eu não sei até hoje, mas sempre que está agulhado e tem tendência, o movimento é violento. Então o panorama aí não é muito legal, não. Teria que estar ganhando 2.368 para cima, para a gente começar a voltar a respirar. Por enquanto, respiração presa total ali, né. Olhando Hong Kong, não é bonito, mas também não é exatamente tudo feio, vai se arrumando. O Japão, surpreendendo, bacaninha aí, né. Não chegou a ficar feio, o número aí é o 1.020, como a gente já tem falado. Para o lupô não interessa muito. Mas vamos falar aqui dos nossos gringos, então, dos nossos americanos. O Nasdaq está uma coisa de louco, está maravilhoso o bichinho. E soltou aí uma figurinha que traz uma certa apreensão. Mas muito bem, sim, porque eu não quero que a gente perca o 3.090. Está legal? Se não, a gente vem brincar de 3.000 e menos um pouquinho, 2.900. Só se encaixar alguma coisa de ruim. Por enquanto, o Nasdaq, ele está agulhado de compra. Então você vê a China agulhado de venda e o Nasdaq, agulhado de compra, ainda. O Tim Tones foi ali fazer um segundo chifre. O problema é que ele não pode perder o 13.050 no Tim Tones. Está legal? Sobre risco de vir fazer 12.730. Está vendido, mas não tem tendência. Então o mercado vai ficar enchendo o saco, mesmo batendo. Por enquanto, sem muito medo de que o negócio tome o meu bote. Então os Estados Unidos, mais ou menos bacaninha. Vamos falar do nosso deizinho. Nosso deizinho 14, sem tendência. Diria a taxa de juros de janeiro 14. E o que o mercado precisa perder, esse 9.53 que está aí jambrando. Perder isso aí, o mercado começa a devolver. Para vir brincar lá na faixa de 9 quase. O número que não pode ganhar é esse 9.78. Só a gente formou um cabeçominho invertido. E esse negócio joga para cima. E a gente teria que brincar lá na faixa de 10.12, quiçá 10.35. Então para isso acontecer, precisa dar alguma meleca por aí, pelo mundo, para estar acontecendo esse estresse aqui dentro também. Dólar eu não vou falar porque já cansou. É 1.840 com 1.800, não vou nem olhar. E vamos falar de IBOV. IBOV tinha soltado uma figura bonita, que era o doji Starreverson, né? E acabou que não confirmou essa figura. Requer confirmação. Tivemos uma barra negativa. Isso não é bom não, galera, tá? O número do Trendline aqui para segurar isso foi a mínima de ontem, onde bateu. O número para hoje, botando uma barrinha para cá, o número é 65994 para o IBOV. E se perder 65994 e 655,590,550, mais ou menos de batida, seguidinho assim, eu diria para você que tem chance de a gente começar a ficar numa situação pior aí. Eu diria para você que aí a gente vai buscar alguma coisa mais pesada, né? O número final para a desgraça, para a gente ficar realmente ali, a gente tem que sair gritando, é o 63,9. A gente ainda tem 64,9, 63,9, que são números propensos a segurar, tá legal? Então, perder ali em cima e perder aqui também os 65,550 é muito bom negócio. Falando de índice futuro, o negócio agora é a gente não perder 65,450, que é o número embaixo a ser buscado, depois 64,670, tá legal? Também ele é bacana, tinha tentado soltar uma figura bonita também, a mesma coisa não confirmou. A primeira piscada desse negócio para cima de 65,830, para baixo de 65,830, e a gente não perderam. A gente sempre quer um conforto é o fato de muita coisa estar sem tendência. Estados Unidos, aparentemente bacana, querendo ficar bacana, talvez dentro da primeira trimidinha, no Nasa, aqui em cima. E a Europa no zero a zero, mas meio esquisitinho Preocupação terrível lá com a China Bom, então o mercadinho hoje é chato Nosso mercado continua sem tendência Eu acho que a gente precisa escolher o meu papel Porque o mercado lateral é bom de ganhar dinheiro Desde que você consiga ficar com o chá e achar o papel Então precisa trabalhar um pouquinho mais Do mercado direcional, porque é coisa que você compra ou venda o negócio dá certo Mas é um mercado bom de ganhar dinheiro no mercado lateral Então durante o dia fique atento aí Que a gente vai ter mais alguma informação pra vocês Ok? Boa sorte aí